Olá, eu sou o Dr. Cabizinho e agora eu vou te dar algumas dicas sobre os benefícios do anticoncepcional para quem é virgem. Você sabia que mesmo sendo virgem e não correndo risco de gravidez, outros benefícios do uso do anticoncepcional são realmente atrativos? Um deles é a diminuição do fluxo menstrual. O sangramento virá menor, menos intenso e possivelmente sem dores. Apenas uma minoria continua com as cólicas. A regulação hormonal do organismo pode ajudar algumas mulheres com problema de espinhas e um dos problemas mais comuns, a temida TPM. Fica bem menos intensa e é mais controlada com o uso do anticoncepcional. Estes são os motivos mais comuns para os ginecologistas receitarem o uso do medicamento a quem não tem relação sexual. Você gostou de saber disso? Inscreva-se no meu canal, deixe o seu comentário e até o próximo vídeo. Inscreva-se no meu canal.